E aí meu povo, o Recanto Aluibá está aqui no Sítio Paraíso do Jorge e nós vamos apresentar para vocês aqui o que tem nesse sítio bacana aqui em Jardim do Mulato, Piauí Pode se aproximar, meu cara Aqui é mais ou menos para quantos mil litros? Aqui é na faixa mais ou menos talvez uns 600 e poucos mil litros Mais ou menos quantos peixes aqui? Mais ou menos na faixa de 600 peixes 600 peixes E aí tem o outro lá? Tem o outro lá ainda E vai ser nessa mesma base mais ou menos O povo todo vai ser na faixa de 1.500, 1.500 e 1.500 Aí o peixe vai ser para comercializar também E aí? Isso aí Vamos ver aqui, ó Ovo está aí Olha aí pessoal, que paisagem bonita, viu? Isso aí linda Está quanto a hora de entrar tudo? Essa daqui não gastei nada Porque foi por conta da prefeitura que é aquela barra da carregadinha Ah, do parque Do parque, ó Aqui é o outro, hein? Então é daqui vai para a água para o outro Todo o outro tem uma saída d'água Uma saída Daquela rede ali e bota uma saída para dentro Ah, tá Certo E aí já imaginou aqui tudo cheio Lindão Agora nós vamos mostrar o outro que já está cheio Já está cheio Um peixe Nossa, vamos ver o peixe agora E tu sabe que eu sou pescador, né? Ó Aqui ó Aqui ó Deve estar por aqui que a gente tem um chão de formiga A formiga aqui aparece uma formiga aqui, vai lá Mas não come a gente não, né? Vou botar aqui a isca agora para saber se vai sair o príncipe Ou você vai gostar do seu também Eu não sei Como eu só peço de dedo Se tivesse uma moela Uma moela de frango Seria o ideal Mas vamos tentar aqui Para ver se cai um tambaqui Bom, Jorge disse que tem tambaqui aqui, né? Tem Vamos ver Tem né? Tem é muito? É muito É muito É mil que tem né? Tem que dar um magnífico Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Esqueci de travar o guanfó Olha Pessoa que a doça não, menino Vai botar mais risco Vai aguentar a formiga aí, mano Que aqui o negócio aí dá bom Agora sai Agora sai o tambaqui Agora sai o tambaqui Agora sai o tambaqui Olha Agora sai o tambaqui Pesca até na chapada Pesca até na chapada Montei um buraco em água Tem formiga mesmo Formiga doida Não aguenta a formiga Sai já Agora ó Presta atenção Coco Babassu Sítio Paraíso Ó, 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 ó Ó a briga Ó a briga Ó a briga Ó a briga Ah, meu mano Tá aqui ó Viu? Com um anzolzinho pequeno Viu? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Ó Ó a emoção É emoção grande Tirando aqui com cuidado Para não machucar o peixe Ó a briga 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 Ah, meu mano A emoção é boa E a sua hormigada aí? A hormiga tá pegando o pé do jeito, gente Ele é grande, mas... O banana é parro, mano O banana é parro A banca tem... Não fizeram uma caísca, não É, depois da ração eles não fizeram mais nada Ah, meu filho Filma aí esse negócio Agora tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Tem que ser com calma A briga é potente, viu? A briga é potente Tem que ser com calma Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol, viu? Nunca puxe com muita força Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Dá uma ajuda aqui Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Show de bola Pronto Só queria mostrar isso aqui pra vocês Agora nós vamos filmar os frangos gigantes Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Tem que ser com calma pra ele não quebrar o anzol Solta Viu? Ó Que peixe lindo Tá vendo? Peixe bacana Vai crescer Agora nós vamos ver ali os frangos gigantes Agora nós vamos ver ali os frangos gigantes Vamos lá Deixar É isso Mas Vamos lá Galinheiro do Sítio Paraíso. Galinheiro do Sítio Paraíso, Galinheiro do Sítio Paraíso, Galinheiro do Sítio Galinheiro do Sítio Paraíso quilos vai dar, vamos ver o peso, 4, 5, 5 quilos e 6 cento, só 5 quilos Olha aí, os pintinhos que vão crescer e vão se tornar aqueles gigantes, olha, aqui são 150 pintinhos que irão se tornar aqueles frangos gigantes de 5 quilos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, certo? Deus, que eu estou abençoando vocês ricos e abundantemente, se inscrevam nesse canal, ajudem o canal a crescer, não custa nada para você, mas é importante para nós, viu? Um forte abraço, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, viu? Até o próximo vídeo, se Deus permitir